8h30 da manhã Cheguei atrasado hoje, não dá para ver o fundo da nossa roça Uma neblina danada, imagina como devia estar 7h da manhã né Olá pessoal, bem vindos a mais um dia de trabalho aqui na nossa roça, na roça do Agronosso Hoje a missão é canteirar esse espaço aqui Tem essa parte, essa quadra aqui da nossa roça e uma quadra pequena ali da frente Tem umas mudas, ontem a gente rastelou tudo, não deu tempo de canteirar Então a primeira missão do dia hoje é canteirar esse espaço aqui Vou fazer os canteiros, depois vou passar aqui os canos para poder regar todinha a horta Então a primeira missão é essa, a segunda regar a horta Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronosso Curte nossa fanpage lá no Facebook Se inscreva no nosso canal no Youtube também Eu mostro aqui o meu trabalho do dia a dia na roça Aqui com a mão na massa Umas vezes com luva, outras vezes sem luva, esqueço e tal Mas estou aqui para aprender, para ensinar o que eu aprendo E vocês estão aí para me ajudar Qualquer novidade, qualquer coisa que vocês acharem diferente aí Deixe aí na descrição Veja um recado aí para mim Que sempre que der eu respondo, respondo sempre e todos Entendeu? Então, tamo junto, valeu? Vamos lá Tchau 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 16 canteiros aqui Agora vamos lá para o outro lado Tchau Tchau Primeira tarefa do dia finalizada 23 canteiros eu fiz agora Vamos passar os canos aqui Eu quero regar essa horta hoje Então não dá tempo nem para descansar Vamos preparar essa horta para regar Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Ajeitei tudo aqui, o encanamento e estou regando lá. Nossa plantação de cenoura e beterraba no fundo da roça. Eu liguei mais dois expressores aqui, mas aí você pode ver que o de lá do fundo ficou mais fraco. Vamos lá dar uma olhada nele. Realmente ficou mais fraco. Esse aqui nem está girando. Vou ter que trabalhar aqui com cinco expressores. Agora eu desliguei o lado fundo. Como vocês podem ver lá, não dá um super zoom, mas dá para ver mais ou menos, né? E liguei esses aqui da frente. Vou fazer sempre esse revezamento. Ligar de lá do fundo, desligo, passo os expressores aqui para frente, tampo lá no fundo e ligo aqui na frente. Dá trabalho, mas vai ter que ser assim nosso sistema de rigar a horta. Não tenho as pressores para tudo e também a bomba é 10 cavalos, não tem tanta força para regar toda essa roça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí